Domingas Fernandes de Castro, de 52 anos, era lavradora. Morava na comunidade Calunga, em Cavalcante de Goiás, a mais de 300 quilômetros do Distrito Federal. Ela morreu essa semana. A suspeita é que ela teria pulado de um caminhão como este, conhecido como Pau de Arara, improvisado para transportar os moradores da região. O município de Cavalcante fica cerca de 4 horas daqui de Brasília. Por isso, para viabilizar uma conversa com a família, nós estamos aqui pela internet conversando com a Lucineide, que é filha da dona Domingas. Lucineide, para começar, vamos conversar um pouco sobre sua mãe. Quem era ela? Ela era uma pessoa muito alegre, né? E ultimamente, assim, ela estava muito feliz. Isso era o que o caminhão estava oscilando e estava pegando fogo, né? Gritaram que estava pegando fogo e aí disse que ela pulou. Pulou ela e mais quatro pessoas. Só que essas quatro pessoas não teve nenhum arranhão e ela veio a óbito, né? Também ela não teve nenhum arranhão, mas só que estourou a bacia, o fêmur e a artéria estourou, né? Domingas estava no veículo, junto com dezenas de outros passageiros, entre eles, crianças e idosos da comunidade Calunga. Segundo a família, este é o único meio de transporte oferecido pela prefeitura, disponibilizado uma vez por mês para conduzir a comunidade ao município de Cavalcante. A gente aqui é muito maltratado, poxa, a gente não tem, os direitos humanos estão muito longe da gente aqui, nossos direitos, assim, a gente não tem acesso à informação, a nossos direitos, a gente não tem acesso a nada. Este tipo de veículo não pode ser usado para o transporte de passageiros no Brasil. Essa proibição vale há quase 10 anos. Foi estabelecida pelo Código Brasileiro de Trânsito, que previa apenas uma exceção, o transporte de passageiros em eventos. Este ano, o Código também incluiu a possibilidade de transportar passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN. Totalmente legal, né? Carregado como animal, como boi, então, eu acho que o direito humano tem que estar à pá dessa situação para estar cuidando desse povo, né? A Polícia Civil de Goiás está investigando o caso. Tanto o motorista quanto o responsável pela condução serão ouvidos.